Boa noite, porque não acho que a noite esteja assim nada de especial, portanto vamos ficar só pelo olá. Eu estou muito feliz de estar aqui, queria desde já agradecer ao público que está aqui presente e também ao Herman por ter vindo, obrigado Herman. Eu tenho uns ligeiros problemas de memória, não que isso se note, eu às vezes esqueço-me do sítio onde estou. Eu trouxe inclusive um papelinho a dizer a Herman de si que não vale de agradecê-los, mas isso não vai acontecer, felizmente. Como eu estava a dizer, estou muito feliz de estar aqui na milhada para a matança do porco. Eu nunca tinha assistido a uma matança do porco, acho que é mal fazer-se o doidoio no porco, mas disseram-me ao Bruno, ou vais assistir a matança do porco ou vais ver o Cláudio Ramos a apresentar o olho ao vídeo. E eu pensei, ah, mal por mal, se calhar vou para ali. Quando me telefonaram para vir aqui, disseram-me para o Bruno, tu prepara um texto sobre alguma coisa que tu aches realmente piada? E eu disse, pá, para mim tudo bem, mas se calhar estar o tempo todo a falar do Carlos Castro é capaz de ser maçadora. E eu... Eles compreenderam. E lá seguiu. Isto de ser conhecido tem coisas muito positivas. Eu no outro dia estava na rua e disseram-me uma frase, pá, que eu acho que é muito criativa, chegaram a pé de mim e disseram, ah, tu é que és o Bruno. E eu fiquei feliz porque andava à procura da minha identidade, já há algum tempo. E depois a mesma pessoa disse aquela frase que resume toda uma carreira em um esforço artístico, virou-se para mim e disse, ei, ei, grande, maluco. E eu... E vomitou dois passos à frente, o que eu achei querido também. Entretanto, o Papa vem a Portugal. Estou muito feliz, vem ao Estádio Nacional. Me parece o sítio ideal para acolher a sua santidade. O Papa vai fazer treinos à porta fechada. E já avisou que só fala depois do jogo, não quer falar antes. À mesma hora, e na Basílica da Estrela, vai-se disputar outro Sporting Draga Leixões a contar para a Eucaristia Dominical. Eu, por acaso, liguei ao Papa e disse, Papa, que anda maluco, então como é que isso está? E eu, é... E, ó, Papa, deixo-te lá de coisas, como é que é? Como é que vai ser isso de vir ali a Portugal? E eu, pronto, seguimos o caminho como se nada fosse. Ele não estava para muitas conversas, eu preparei. Agora, gostava de falar um bocadinho desse grande guru do Jet Set de Português, que é o Sr. José Castelo Branco. Esse homem com M grande. Não sei se sabem, mas este senhor reproduz. Ele tem um filho de 14 anos. E, segundo consta, a primeira palavra que o filho disse quando viu o pai foi, e passa a citar, Foda-se! Muita gente diz que eu não tarde a nada estou a levar um processo do Sr. José Castelo Branco, e eu queria deixar aqui bem claro, Zezinho, se me estives a ver, gosto muito de ti, do teu trabalho, acho que tu és fundamental para a sociedade portuguesa. São pessoas como tu que dão cor e alegria ao nosso país. E eu próprio, quando for grande, quero ser como tu, mas em homem, se der para ser. Para terminar, gostava apenas de agradecer ao Herman, o facto de ter aceito o convite de ter vindo até cá. Ele telefonou-me e disse, é para o Bruno, eu não estou assim muito preparado. E disse, é o Herman, pá, deixa-te coisas, fazes lá um textinho, e eu até te dou dinheiro para comprares um relógio como deve ser. E ele, lá, segundo o caminho... Agora, o Sr. do Bolo, esse é que me ficou atravessado até lá. Muito obrigado.